Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo de resenha sobre produtos de cabelo e produto baratinho. Vocês já viram aí no título do vídeo. Então bora lá para o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. E vamos lá. Há um mês e pouco atrás eu fiz comprinhas de farmácia, coloquei aqui para vocês o vídeo, até se vocês quiserem ver eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações. E eu encontrei muitos produtos baratos de cabelo, inclusive essa linha aqui da Scala, que é essa linha aqui ó, a Spa Naturals, que tem vários produtos dentro dessa linha, eu dei uma olhada no site deles e o... deixa eu botar próximo esse aqui, que se eu colocar esse ó, ele é branco ele vai... acho que não estourou tanto não. Ó, esse é o shampoo e o condicionador. O shampoo é assim transparente, o condicionador é mais branquinho. E eu comprei, porque me chamou a atenção, duas coisas. A fragrância, né, os ativos, que aqui diz que é de tangerina e gengibre, nunca tinha visto nenhum shampoo, nada de cabelo de tangerina com gengibre já. E o valor, eu comprei esse kit aqui por R$11,99, R$12,00, ou seja, um shampoo de R$6,00, que tem muito tempo que eu não achava nada barato assim, e comprei pra testar. Vocês sabem que eu gosto muito de shampoo assim, transparente, e me joguei nesse aqui. Aqui atrás tá escrito assim ó, que o shampoo foi desenvolvido sem silicone, sem parabeno e sem corante, promovendo uma limpeza delicada e eficaz. Composta por tensoativos suaves, o produto limpa sem ressecar, proporcionando uma deliciosa sensação refrescante de leveza aos fios. A linha tangerina e gengibre possuem uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes poderosos, que ativa o crescimento dos fios, dando maciez e brilho. E tem uma fórmula mistelar, esse shampoo aqui, que daí são aquele tipo de limpeza assim mais suave. Então o shampoo, como vocês viram, ele é transparente, ele limpa bem o cabelo, mas ele não resseca, ele deixa o cabelo assim bem soltinho. Não é aquela limpeza de assim você ficar, pra quem tem cabelo oleoso, né, ficar tipo 2, 3 dias sem lavar o cabelo. Eu lavo o meu todo dia, que a raiz é oleosa, tem que lavar todo dia. Ele não mantém assim mais tempo, meu cabelo tá meio molhado ainda, por isso que ele tá assim com volume. Ele não segura essa oleosidade mais tempo, mas assim, também não pesa, sabe? Então ele limpa, tem um cheiro bem refrescante, cheirinho que lembra bastante cheirinho de tangerina. E vem 325ml de produto aqui dentro. Dos últimos shampoos assim baratinhos que eu testei, esse aqui foi bem ok. Eu testei vários da Pantene, que não são assim dos mais baratos em farmácia, mas... Dos últimos, acho que eu testei um detox da Monange, que custa mais ou menos isso. Não é o último que eu mostrei pra vocês em vídeo, que é um branco, eu testei um transparente da Monange. Eu achei que esse aqui é melhor. E o condicionador aqui atrás diz que ele não tem também silicone, parabeno, petrolato, óleo mineral e corante. Ele não é aquele condicionador bem grosso, como eu sempre digo pra vocês que eu gosto. Ele é mais aguadinho, assim, mais molenga, mais fluido. E ele tem uma hidratação boa, mas também não é aquela hidratação pesada. Ele tem uma hidratação, assim, legal, se mantém pra quem tem o cabelo que fica mais oleoso. Não conheço ninguém que é oleosidade desse, assim, normalmente a oleosidade é raiz. Mas se você não estiver com o cabelo muito detonado, ele dá conta. Mas eu mesmo assim gostei. Até eu já testei um outro da marca, que também era assim mais molenguinha. O condicionador que eu não gostei muito, eu achei que ele não hidratou. E esse aqui já hidrata, não é a minha textura favorita, mas em questão de hidratação ele deu muito conta do recado. Mas entre os dois, o que eu compraria de novo é o shampoo. O preço é excelente, super baratinho, com tantos benefícios, assim, de não ter silicone, não ter corante. Ele é uma fórmula 100% vegana, então não tem nada de origem animal. E também não testa, né, gente? Se não tem de origem, também não testem animal. E também não tem adição de cloreto de sódio aqui, pra quem gosta de saber dessas informações. Ele é um shampoo bem bacana. Por tudo isso que ele não tem, vamos dizer assim, ele tem um preço muito bom. E ele limpa o cabelo, não pesa. Então gostei bastante, queria deixar essa dica pra vocês de um shampoo bem baratinho de farmácia. Pode ser que em outros lugares vocês encontrem até por menos. Aqui no Rio Grande do Sul as coisas não são das mais baratas, mas eu já vi às vezes o pessoal falando que encontra essas linhas aqui da escala por 4, 5 reais. Então é um preço bem legal. Fica uma dica aí pra vocês de uma linha baratinha, bem bacana pra galera do cabelo oleoso. Pra quem não gosta também de condicionador muito potente, que é difícil, né? Pra quem tem o cabelo fino, pra não pesar muito, esse tipo de condicionador é bom, porque ele hidrata e realmente não pesa. Então, essa é a resenha de hoje. Bem rapidinha aí pra vocês ficarem ligadas nessa linha. Testem, principalmente quem tem cabelo oleoso e quiser testar esse shampoo aqui, ó. Ele é um shampoo muito bacana, eu fiquei bem surpresa. Eu comprei pelo preço e pela composição, né, de tangerina aqui, esse aroma. E eu fiquei curiosa, o cheiro era bem gostoso. Mas eu não achei que eu fosse gostar tanto assim. Então gostei bastante. Tô intercalando ele com outros shampoos que eu tinha ali que estavam, tipo, tudo meio que acabando. Então tô botando aquelezinho uso pra acabar de uma vez. Mas eu achei bem bacana essa proposta aqui. Agora me fez querer testar outros produtos da Scala, porque eu vi que essa linha aqui, essa Spa Naturals, tem uma outra linha que eu não me lembro o nome agora. Eu vou deixar aqui pra vocês que me chamou bastante atenção também. Então é isso, me conte aí se você já testou algum produto da marca ou algum shampoo que é bem baratinho e você gostou bastante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!